E recomeçaram hoje as buscas por desaparecidos da guerrilha do Araguaia nos municípios do São Geraldo, no Pará, e Xambioá, no Tocantins. O grupo de trabalho formado pelos Ministérios da Defesa e da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos vai localizar os corpos de guerrilheiros e militares mortos durante combates na região no início dos anos 70. Participam das buscas também a Advocacia Geral da União, Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Polícia Federal, com a ajuda de universidades federais e estaduais.